O acordo de exportação Ucrânia-Rússia ainda é uma incógnita, já que o ambiente bélico com minas e carcaças de navios vem tornando as viagens perigosas pelo Mar Negro. Comentário no Jornal da Manhã, Kellen Severo. Uma semana após a assinatura do acordo da Organização das Nações Unidas entre Rússia e Ucrânia para retomar as exportações de grãos em importantes portos ucranianos, a ceticismo sobre a real capacidade logística para operacionalizar a saída dos cereais do país. Logo depois do acordo, a dúvida cresceu ao ser revelado que um míssil russo atingiu o porto de Odessa, por onde antes da guerra aconteciam as principais exportações da Ucrânia. O ambiente bélico, cheio de minas e barcaças afundadas, faz com que muitas companhias concluam que é perigoso operar no Mar Negro. O colapso na logística é um entrave a grandes avanços em volumes de exportação. Há esperança de que, pelo menos, parte da produção seja escoada. Fontes do mercado me disseram que os navios que podem sair de lá são os que já estão carregados com grãos há meses. O desafio vai ser voltar e recarregar devido à incerteza do ambiente de guerra que cerca aquela região. Por tudo isso, é difícil acreditar que um desdobramento positivo e rápido para os embarques de grandes volumes de produtos aconteçam. Mas analistas que atuam no mercado da região da Ucrânia me disseram estar mais confiantes que a rota dos grãos vá funcionar à medida que os problemas logísticos estejam sendo resolvidos pouco a pouco e os embarques pelo Mar Negro sejam então desbloqueados. A expectativa é que no primeiro mês sejam escoados 1 a 2 milhões de toneladas de grãos abaixo dos cerca de 4 a 6 milhões de toneladas em tempos pré-guerra. Dependendo da disponibilidade de embarcações, em até 10 dias podemos ver os primeiros navios carregados deixarem a Ucrânia medir-se essa fonte da região. O acordo da ONU, que vale por 120 dias, gerou expectativa para a retomada dessas exportações de grãos. O bloqueio nos portos da Ucrânia limitou significativamente os volumes de embarques de comodos como milho, trigo e cevada. A crise alimentar tem atingido regiões como Oriente Médio e África, alguns dos destinos desses grãos. Dados divulgados pelo Financial Times, citando o Ministério da Agricultura da Ucrânia, apontam para um recuo de 40% nas exportações de trigo, milho e cevada em junho de 2022, ante junho de 2021. Enquanto a guerra persistir, são frágeis as possibilidades de forte recuperação das exportações de grãos da Ucrânia. O mercado internacional deve seguir sustentado, com a ausência desse importante participante do mercado global. No mundo dos negócios, o agro do Brasil tem aí uma oportunidade para conquistar clientes para os produtos daqui.